na internet, independente do número de repetição que vale para hipertrofia até a falha em todas as séries mas isso não é factível porque se você for a falha em uma série a série seguinte você vai trabalhar menos a capacidade que você poderia porque toda vez que você chega na falha você tem uma diminuição do que é a sua capacidade de realização de trabalho então o ideal não é esse, isso é uma coisa que o pessoal falava há uns 10 anos e que percebeu que não é assim falha é uma das coisas que você precisa criar no treino quando você quer fazer hipertrofia máxima mas tem outras coisas, a falha ela entra meio que no estímulo entre aspas metabólico você tem o estímulo de dano que é criado principalmente com contração excêntrica e você tem a base de todos os estímulos que é peso então se você perguntar de, sei lá, do Schoenfeld vai, ao Belmiro de Sales, os caras vão falar isso para você você tem que ter peso e aí você trabalha, que são as outras variáveis você tem que ter peso e aí 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 você tem que ter